Eu converso com o Zé Elias, ele que está aqui cumprimentando o Walker agora. Zé, vitória, todo mundo tinha aquela dúvida se o time estaria mais focado na Libertadores, mas provou que também está focado no brasileiro e assumiu a liderança pelo saldo de gols. A gente sabia que era importante esse jogo, principalmente pela sequência de duas derrotas e o jogo de quarta-feira, que eu acho que é o jogo mais importante do Santos nesse ano. Então, nada melhor do que vir com a motivação de uma vitória. E foi o que a gente buscou hoje e vamos ver para a quarta agora. Não sentiu vontade de dar o cartão para o Wagner Tardelli ao invés de só entregar? Não, não, tem que dar os parabéns porque ele fez uma arbitragem fora de sério. Tá legal, aí o Zé Elias, ele que resgatou o cartão que o Wagner Tardelli acabou perdendo.